Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Visa Elite, Visa Platinum. Pois é, agora os cartões Santander se tornaram Santander Elite Signetri, uma versão superior ao Visa Platinum. O Santander também entrou na onda dos cartões da versão Signetri. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nós aqui do grupo do Black Card Luxo, no canal, num sábado, um dos membros viu a transformação do seu cartão para a versão Signetri e rapidamente fomos atrás do site da Visa, onde nós vimos o Santander Elite na versão Signetri. Dando aí para o cartão de Santander a possibilidade de estar disputando com os seus concorrentes rivais. Como por exemplo, o Itaú Personalité Signetri, como também o Itaú Uniclass Signetri. E como também o Bradesco, ele tem na versão Varejo e também Prime Signetri. Ou seja, na versão do Itaú, dois cartões Signetri, Uniclass e também Personalité. No Bradesco Varejo e também na versão do Bradesco Prime Signetri. Então eu tenho aqui também o Bradesco Prime Signetri e o Varejo Signetri. E agora o Santander lançando o seu cartão Visa Platinum, que se transformou agora em Visa Signetri Elite. Ou seja, os cartões Elite do Santander passam a ser chamados de Signetri. No Van Gogh, Elite Signetri. No Select, Elite Signetri. Quem foi que trouxe primeiro a versão Signetri para o Brasil? Foi o Itaú na versão Personalité. Ou seja, o primeiro cartão na versão Signetri para o país foi o Itaú Personalité que trouxe, logo em seguida para o Uniclass. O Bradesco vem em seguida em janeiro com os cartões Signetri na sua versão também. E aí o Santander, agora no mês de junho, lança a versão Signetri também, certo? Os membros do canal já tiveram alteração no seu aplicativo E atualizado para a versão Signetri. Vamos dar uma olhadinha no que tem de benefício na versão do Platinum e depois na versão do Signetri, veja. Então para o Visa Platinum, o que nós tínhamos aí? Central Atendimento Visa, Visa Airport Company, Digital Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, emergência médica internacional, médico online, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial e vai de Visa. A versão Signetri, nós temos aí proteção de preço, proteção de compra, seguro emergência médica internacional, seguro para veículo de locadora, central atendimento Visa, serviço de assistência em viagem, garantia estendida original, serviço de saque emergencial, Visa Concierge, substituição emergencial de cartão, Visa Luxury Hotel Collection, seguro de atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, seguro de cancelamento de viagem. Estes são alguns dos benefícios que o Signetri tem agora com a versão do Santander Elite. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O que aconteceu, na verdade, é que o Visa Infint, por exemplo, tinha aí, por exemplo, o seguro proteção de carro. No caso, olha o que aconteceu de mudanças. O Visa Platinum havia perdido o seguro de veículo e locador a proteção. No caso, o Visa Signetri e o Visa Infint passam a ter esses benefícios. O Visa Infint se manteve e o Signetri ganhou esse benefício superior ao Visa Platinum. Então, mais um benefício legal que o Signetri ganhou junto aos cartões, no caso, do Santander Elite Visa Platinum, que passaram a ser agora Signetri. Outro benefício legal que aconteceu aí é o despesa médica, que era 50 mil dólares para o Platinum, agora dobrou para o Signetri. 100 mil dólares. Então, também, muito top os benefícios que o Signetri ganhou perante a versão do Signetri sobre o Platinum, que era o Elite, no caso, pelo Santander, que já acontece com o Bradesco, cartões Signetri Visa do Bradesco e os cartões do Itaú, Uniclase e Personal IT Signetri também. No site da Visa já aparece o Santander como Elite, dando aí a anuidade 12 de 46,50 e a renda mínima de 7 mil reais, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, tá? E aí você observa lá, cartão Santander Elite Visa Signetri 12 de 46,50. Lembrando que o cartão Elite, você gastando 2 mil por mês, isenta a anuidade do cartão, né? E também você pode aí, junto ao segmento, dependendo do Van Gogh ou Select, dar upgrade para outros cartões melhores, no caso, o Visa Infinity, tá? Caso você tenha interesse aí de um cartão Infinity, que é superior ao Visa Signetri. Então, agora ficou assim a versão para o Santander, tá? O Santander tira as versões Classic do seu portfólio de cartões, mantendo agora as versões Visa Gold, Visa Platinum Signetri e Infinity, tá certo? E os cartões da América Express, Gold Card, The Platinum Card e Centurion Card, tá ok? E no Brasil, continua ainda as versões Classic Internacional, Gold, Platinum Signetri e Infinity, tá? Nas versões Black, continua Standard, Gold, Platinum, Black. No América Express, Green, Gold, The Platinum Card, Centurion Card. E na bandeira Elo, Elo Internacional, mais Graffiti, Nankin e Diners Club. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.